Talvez você não saiba, mas seus dados pessoais podem estar expostos para criminosos. É isso mesmo! Houve uma falha no site da Enel que expôs dados pessoais de milhões de pessoas na internet, causando uma grande vulnerabilidade e facilitando a vida de criminosos e golpistas que roubam dados de pessoas. O site oficial da Enel possuía uma brecha que permitia a qualquer pessoa fazer o download das faturas de outros clientes. Para isso, bastava saber um endereço específico e complementar a URL, com um número de identificação. A concessionária de energia desativou a funcionalidade após contato feito pelo Tecnoblog. A Enel modificou a forma de enviar as faturas digitais em janeiro deste ano. Antes disso, a empresa enviava o documento em anexo. De lá para cá, tornou-se necessário receber um e-mail e abrir um link, a partir do qual dava para baixar a cobrança. O arquivo em PDF é protegido por senha. Mas passível de desbloqueio com o uso de um simples programa de computador. Feito este processo, era possível visualizar nome completo, endereço, CPF e demais dados cadastrais do titular do serviço. Inclusive, informações fiscais. É importante frisar que nós não temos evidências de que a brecha tenha sido usada para ataque cibernético ou raspagem de dados. Enquanto isso, a empresa desativou a ferramenta de download de boleto e não é mais possível explorar a brecha. A página exibe o aviso de acesso negado e informa que há erro. A Enel São Paulo declarou em nota que o processo de envio de faturas digitais é realizado mediante escolha prévia dos próprios clientes e respectiva verificação da sua identidade, seguindo normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e critérios de segurança usualmente praticados pelo mercado. A distribuidora também disse que, atualmente, os clientes recebem sua fatura digital apenas como anexo ao e-mail, e seu acesso somente ocorre mediante autenticação com códigos identificadores. Por fim, a Enel São Paulo reforçou que, trabalha de forma ativa na busca pela melhoria contínua dos seus processos, de modo a assegurar a privacidade e proteção de dados dos seus clientes. A empresa não comentou o motivo de retirar do ar a ferramenta de download da fatura completa. O acesso sem autenticação às faturas poderia levar a um ataque conhecido como raspagem de dados. No método, bandidos poderiam automatizar a manipulação das URLs para download das faturas, obtendo rapidamente um grande número de contas de luz para extração de dados pessoais e outros detalhes fiscais ou de consumo. Com tais informações, se abrem as portas para diferentes tipos de fraudes, que podem envolver contatos em nome da própria Enel ou de terceiros. Há, ainda, a possibilidade de roubo de identidade e golpes de phishing, com o envio de boletos ou cobranças falsas para os clientes da fornecedora de energia elétrica. Mesmo sem indícios de vazamento dos dados, é importante ficar atento a e-mails ou contatos através de apps de mensagem, como o WhatsApp. Evite clicar em links, baixar arquivos anexos ou instalar apps por estes meios, além de manter softwares antivírus sempre ativos e atualizados no computador e celular. Você sabia que pode ter desconto na sua conta de luz? Já ouviu falar na tarifa social de energia elétrica? Fique tranquilo, porque neste vídeo eu vou te contar tudo sobre esse benefício, que está disponível para diversas pessoas que precisam dele. Mas, infelizmente, acaba não sendo tão divulgado. Por isso, a maioria das pessoas desconhecem e nem sabem que podem ter direito a ele. Não conhecem as regras para conseguir esse desconto. Por isso, eu te garanto que vou contar tudo aqui no vídeo. Inclusive, para eu ter uma noção, fala aqui nos comentários se você conhecia esse benefício. O governo instituiu o programa Tarifa Social de Energia Elétrica, e eu te explico agora como ele funciona. A Tarifa Social de Energia Elétrica garante a isenção de algumas taxas. Entre elas estão a da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, e a do Proinfa, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Os consumidores da subclasse residencial baixa renda são beneficiados com a isenção do custeio da CDE e do custeio do Proinfa. Além dessas isenções, no restante da tarifa residencial são aplicados os descontos, de modo cumulativo. Eu já vou falar sobre quem tem direito ao desconto, mas antes, você pode estar se perguntando de onde vêm os recursos para custear os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica? Esse desconto é custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. A distribuidora é ressarcida na exata medida do benefício concedido. Além dos descontos da subclasse residencial baixa renda, os recursos da CDE têm outras finalidades, tais como o custeio da universalização do serviço de energia elétrica no território nacional e o custeio dos dispêndios da Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC. Anualmente, a ANEEL verifica o que deve ser custeado pela CDE e define as cotas que serão pagas pelas distribuidoras de energia elétrica e, consequentemente, repassadas às tarifas dos consumidores. Agora, vou te pedir para acompanhar com bastante atenção, porque vou falar sobre quem tem acesso a esse desconto. Para ter direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, deve ser atendido um dos seguintes requisitos. Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Hoje, esse valor é de R$ 706,00. Além de idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência, que recebam o benefício de prestação continuada da Assistência Social e o BPC LOAS e família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência. Física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla, cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico necessite do uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica. E como funciona esse desconto na prática? Como eu disse anteriormente, a Tarifa Social garante a isenção de algumas taxas da conta de luz. Entre elas estão a CDE e a Proinfa. No restante da conta, são aplicados descontos cumulativos, conforme a quantidade de kW consumidos no mês. De 0 a 30 kW usados, o desconto é de 65%. De 31 a 100 kW usados, o desconto é de 40%. De 101 a 220 kW usados, o desconto é de 10%. A partir de 220 e 1 kW usados, não há desconto. Pessoal, desde janeiro de 2022, a Tarifa Social é concedida automaticamente. Para acessar o benefício, porém, os dados do CAD Único devem estar atualizados. Não é necessário pedir o desconto à distribuidora de eletricidade. A fornecedora de energia é quem fica responsável por cruzar os dados de seus clientes com os beneficiários de programas federais e fazer o abatimento do valor da conta de luz. Agora, vou trazer um exemplo para você entender, na prática, como isso funciona. Se uma família consumiu 150 kW em um mês, o desconto é aplicado da seguinte maneira. O valor cobrado pelo consumo de até 30 kW terá desconto de 65%. O valor cobrado pelo consumo entre 31 e 100 kW terá desconto de 40%. O valor cobrado pelo consumo entre 100 e 150 kW terá desconto de 10%. Dessa forma, essa família que consumiu 150 kW por mês terá um desconto de 10%. Tenho direito, mas não recebo o desconto. O que fazer? Quem tem direito ao benefício, mas não recebe o desconto, provavelmente está com o CAD único desatualizado. Outro problema é com a titularidade da conta de luz. Ao se mudar para um endereço, a conta tem que estar no nome do beneficiário inscrito no CAD único. Caso contrário, a tarifa social não é aplicada. Para corrigir o problema, é preciso entrar em contato com a distribuidora de energia. Na maioria dos casos, a titularidade pode ser alterada no site da empresa. Se não for possível, é preciso entrar em contato por telefone ou presencialmente. Como atualizar o CAD único? Primeiro, confira se seus dados estão atualizados. Para isso, acesse o aplicativo do CAD único para smartphones ou o endereço cadunicopocidadania.gov.br em um navegador no computador. Se os dados estiverem desatualizados, a correção precisa ser feita presencialmente. A atualização deve ser feita em postos de atendimento do CAD único ou nos CRAS. O Centro de Referência em Assistência Social dos Municípios. Separe os documentos necessários para atualizar seu cadastro e leve-os a um posto de atendimento. No caso, é preciso levar comprovante de residência, conta de luz e documento de identificação. Pessoal, espero que vocês tenham direito a receber o desconto na conta de luz, porque poder pagar uma conta com desconto é muito importante. Gastar menos com uma despesa. Sei que pode te ajudar bastante. Então, procure saber se você tem acesso a esse direito. E se ainda não recebe, corra atrás para receber. Se tiver ficado com dúvidas, deixe aqui nos comentários para a gente responder. Esse é o INSS Sem Segredo, o canal que ajuda você, idoso, aposentado e pensionista. Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo dessa novidade. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.